A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NADA DISSO SEU TRAVESSO SÓ O CAXIMBO NÃO TAMBÉM NÃO ADIANTA FAZER FUMAÇA DE ESTRELINHA TEM QUE PARECER DE CORPO INTEIRO SE FOR UM CABOCRO FACEIRO OI EMÍLIA TUDO BEM? SACI TE PEGUEI SEU BOMBÃO SÁ PORQUE TE CHAMEI DE FACEIRO VAIDOSO ORGULHOSO CAPRICHOSO QUE GOSTA DE APARECER CHEIROSO NÃO TOU PASSANDO ÁGUA DE CHEIROS SACI PASSA PRA CÁ MINHAS ESPIGAS CÊ TÁ TÃO ABATIDA EMÍLIA ATÉ PARECE QUE NÃO TEM NEM PRA BRINCAR COM VOCÊ COMO É QUE CÊ ADVINHOU? SÓ PORQUE VOCÊ É UMA BONECA DE TRACO PENSA QUE PODE FICAR ASSIM, DOUDA, DESCABELADA? HUM, TUDO ISSO PORQUE O MONTEIRO LOBATO INVENTOU QUE O MES DE ABRIL É TEMPO DE LAGARTIAR TÁ TODO MUNDO DORMINDO, NINGUÉM QUER BRINCAR AH, ESSE MONTEIRO LOBATO DEVE SER UM CHATO TÁ TODO MUNDO DORMINDO, É? É, MAS TAMBÉM, VOCÊ É UM BOBALHÃO, LAMBÃO JÁ ERA PRA VOCÊ TER ENTRADO NESSA HISTÓRIA HÁ MUITO TEMPO E SE EU TE FIZER UMA PROPOSTA? QUE PROPOSTA? ENQUANTO TODO MUNDO FICA LAGARTIANDO A GENTE SAI POR AÍ MALANDREANDO DESCRE É UMA GRANDE IDEIA OÇA SIM A GENTE DRAQUINANDO POR AÍ PODEMOS PACEAR PELA FLORESTA ARMANDO CONFUSÃO FAZENDO FESTA ENQUANTO TODO MUNDO FICA LAGARTIANDO A GENTE SAI POR AÍ MALANDREANDO TRINCAR DE AMARELINHA E CABRA CEGA DE PIC, PICNIC, PEGA, PEGA ENQUANTO TODO MUNDO FICA LAGARTIANDO A GENTE SAI POR AÍ MALANDREANDO ENQUANTO TODO MUNDO FICA LAGARTIANDO A GENTE SAI POR AÍ MALANDREANDO ENQUANTO TODO MUNDO FICA LAGARTIANDO A GENTE SAI POR AÍ MALANDREANDO ENQUANTO TODO MUNDO FICA LAGARTIANDO A GENTE SAI POR AÍ MALANDREANDO Enquanto todo mundo fica lagarteando A gente sai por aí malandreando Lá vem esses autores de história infantil Com a mesma lorota de sempre Só porque a gente veio passear na mata Eles botam um monte de passarinhos para encher a paciência Não é, Saci? Ué, cadê o Saci? Eu estou aqui no alto da paneira, oh amiga Desce já daí, Saci! Preciso conversar com você Ai, o que foi, oh Marquesa de Rabigó? Por que você veio para a mata de mal e tudo, hein? Pretende mudar isso para cá? É a minha canastra, canastrinha Canastrona de Alencastro É aqui que eu guardo todos os meus bilongues Bilongue? O que é bilongue, amiga? Hum, Saci, você é tão ignorante, hein? Não sabe o que é bilongue, não, hein? Ah, bilongue é... É, inglês, francês Ah, sei lá É tudo aquilo que nos pertence Por exemplo Seus bilongues são só o cachimbo e esse gorrinho vermelho Você é um pobre coitado Ah, e você? Quantos bilongues você tem, hein? Ih, nenhum Mas isso é provisório, transitório, temporário Por isso mesmo é que eu trouxe a minha canastra Vou encher a minha canastra de bilongues Por falar nisso Você conhece a Cuca? Não fala nesse nome, não, que não dá sorte Por quê? A Cuca é um bicho terrível É o pior monstro da mata Ah, Saci, você é tão ingênuo A Cuca é um bicho inventado Aliás, você também é um molequinho inventado Vê lá, se eu tenho medo de coisa inventada Eu tenho medo é de vespa, marimbondo, onça, jaguatirica Ai, que medo, ai, que susto Pregando uma de suas peças, hein, Saci? Imitador de feras Mas deixe estar que eu sou valente, corajosa e inconsequente E fique sabendo que você vai ter que me levar Na caverna onde mora a Cuca Ai, não, 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 não Você tem que me levar Ah, mas logo na caverna da Cuca Como é que eu vou encher A canastra, a canastrinha De bilongues, de belezas Se você não tá na minha Ah, mas em milha Não, 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 não admito Ter trocado o meu terreiro Pela sua companhia Se você não é cavaleiro Ana, cavaleiro eu sou Então trate de seguir O caminho que eu mandar Pois você me convidou Pra sair, pra passear Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem Eu levo você Saci, você é um verdadeiro lorde Como é que é? Ah, deixa pra lá É que eu sou muito poliglota Vamos pelo caminho do regato Que assim a Cuca vai confundir Nossos passos com o barulhinho das águas A Cuca tem um ouvido muito apurado Boa, Saci! Ei, Saci Quem é aquela moça bonita ali tomando banho? Como ela canta bonito Mas diabólica, catastrófica Sem graça A Cuca já inventou de morar num lugar assim Pra espantar as visitas Ué, o que será que ela pensa que ela é, hein? Fala baixo, Emília Será que ela pensa que é uma divina estrela do cinema? Fala baixo, Emília Será que ela usa óculos escuros pra não ser reconhecida? Fala baixo, Emília Ah, que porcaria de caverna Parece que tem mais de 3 mil anos que ninguém limpa essa casa Que bagunça Que balbúrdia Saci Ai, 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 Saci Que ronco pavoroso Horroroso Tenebroso Ué, cadê o Saci? Ih, o Saci me deixou na mão Que malandro subjusto nessa hora Periclitante, terrificante Mas que isso? Mas, coitada da senhora, Dona Cuca Hum, dor de dente é uma tristeza mesmo É, eu também tenho muita dor de dente Tenho aqui na bolsinha uma cera do doutor cara de coruja Sabe, aquele da pílula falante Pois é Ele me deu uma cerinha que é tira e queda Abre a boca aí que eu vou fazer a aplicação Hum, mas que boca tão grande Não dói nada não, viu, Dona Cuca? Hum, hum, hum Que alívio, hein, Dona Cuca? Hum, 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 hum É verdade Por falar nisso Quem foi que teceu sua linda toca de crochê? É mesmo? Ah, mas que cuca prendada Faz crochê que é uma beleza Também acho Tá vendo aqui a minha canastrinha? Hum, hum, hum Sabe pra que serve? Hum, hum, hum Pra encher de lembranças e recordações As aventuras emocionantes que a minha vida é sauditante Dona Cuca É, você gostaria de me presentear com sua linda toca de crochê? Hum, hum, hum... Combinado, então eu te dou o meu potinho de cera do doutor Cara de Coruja E você passa pra cá, sua linda toca de crochê Ih, meu Deus do céu, está ficando tarde Devem estar preocupados comigo lá no sítio do Pica-Pau Amarelo Foi um prazer, dona Cuca Desculpe, dona Cuca, mas estamos na hora de voltar Lá pro sítio já é noite Eu vou chamar o amigo Sassi E a gente vai andando por aí Não se preocupe, eu volto e trago uns papos de anjo Da tia Anastácia, viu, piripiri, piripim Apareceu, não é seu pilantra Vamos embora, que já são quase onze horas, Sassi Depois da meia-noite a gente nunca que sabe Qual será o destino da historinha E eu não tenho intenção de ser assim Será ela do sertão E eu, haha, haha, não tenho intenção De ser assim, será ela do sertão E eu, haha, haha, não tenho intenção De ser assim, será ela do sertão